E nós temos que discutir a finalidade social da terra. Nada melhor do que uma mulher que trabalha, que é mãe, que mora num acampamento, que sofre todas as agressões de áreas muito bem organizadas aqui na cidade de Bauru, no sentido de desmoralizar a luta pela moradia, para que ela possa expressar a opinião desses homens, dessas mulheres que trabalham, que pagam impostos, mas que não têm o mínimo necessário para poder sobreviver com dignidade, que é o direito à moradia. Por gentileza. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosileila, sou dirigente nacional da MSL. E eu venho falar aqui em nome de todas as mulheres, dos nossos acampamentos e todas as mulheres em geral. Gente, eu tenho 40 anos, eu posso falar que eu não contribuí 10 anos. Isso não é porque eu não trabalhei, não. Eu sempre trabalhei. Eu tenho uma filha, eu sustento ela, ela vive do meu trabalho. Eu sustento ela com o meu trabalho. E a gente tem outro agravante quando se trata de mulheres e de ocupações. que quando o patrão sabe que os seus funcionários fazem parte desse movimento, que eles moram dentro desses acampamentos, eles são dispensados. Aí eles não têm casa e não têm trabalho. Aí me vem esse governo e me faz essa reforma. Eu mesma sou uma de que estou nessa parcela que não vou ter, vou ter que trabalhar para o resto da minha vida. Eu só completar 100 anos, eu acho que eu não vou conseguir aposentar, porque não tenho trabalho, não trabalho registrado. Isso não significa que eu não trabalhe. A maioria das mulheres dos nossos acampamentos trabalha de diarista, manicure, catador de papelão, lá tem de tudo. Todos nós trabalhamos. A gente vê as pessoas, sei lá, e olha, há um bando de vagabundo que não tem o que fazer. Mentira, é engano. Todos nós trabalhamos, porque todos nós comemos. E o nosso país não dá condições para nós termos moradia. Nós não temos salários dignos para que possamos pagar uma casa, para comprar uma casa, um financiamento de uma casa. A burocracia do nosso país não nos permite comprar uma casa. Então, eu gostaria de falar que nós, os movimentos sociais, também vamos estar no dia 28 na rua, não só por nós, mas pelo futuro dos nossos filhos. E gostaria de agradecer. Roque. Aplausos. Aplausos.